Olá, bom dia alunos do terceiro ano da Escola Hipólito, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos e vamos iniciar hoje quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021, mais uma aula de geografia. Então, peguem aí o livro de geografia de vocês e abram na página 75, onde ficou uma atividade para que vocês pudessem estar respondendo. Na aula passada, nós falamos sobre rede de esgotos, estão lembrados? Bom, onde nós temos um tratamento de esgoto. E essa rede, como é que acontece esse processo? Bom, no caso, o esgoto que é produzido em nossas casas é captado através de canos, que é levado por canos mais grosso, maiores. E esses canos, eles levam todo esse resíduo, todo esse esgoto que é produzido em cada casa e levam para um local. Esse local, esse esgoto chegando lá, ele recebe um tratamento para que depois possa ser devolvido à natureza de forma mais segura, sem prejudicar a nossa saúde e sem contaminar as nossas águas. Bom, então aí na primeira questão da página 75, temos assim, observe a fotografia ao lado e responda as questões a seguir. Letra A. Qual é a quantidade de água da praia mostrada na fotografia? Então, olha aí, né? Aliás, quantidade não, qualidade. Olha aí como é que está, né? Na imagem, como é que está essa água. Bom, aqui diz que é o seguinte, que a água provavelmente não é de boa qualidade, né? A gente percebe isso, que a água está com a cor escura, né? Bem, o que pode ocorrer com os seres vivos que habitam esse local? Bom, então o que acontece? Podem ser prejudicados ou até mesmo morrer. Ou seja, todos os seres vivos que vivem naquela região podem desenvolver algum tipo de doença e aí levá-los à morte. Letra C. Em sua opinião, esse local pode ser utilizado para lazer? Por quê? Vamos olhar a imagem também que temos ao lado, né? Temos uma placa que diz assim, qualidade da água, imprópria, para banho. E aí tem alguns selos aí, né? Algumas identificações. E temos também um texto, é de resposta pessoal, tá certo? Mas vamos ler aqui o texto, é o seguinte. Então, através desse texto, Qual é a conclusão que vocês chegaram? O que vocês acham? Será que podemos tomar banho em um rio onde joga o esgoto de qualquer maneira? Claro que não, né? Então, a gente pode observar e ver por que a gente não pode tomar banho. Bom, primeiro porque a água contaminada pode transmitir doenças, não é isso? Algum tipo de doença. Então, por isso, nós temos que evitar. E a maneira de evitar é não tomando banho naquele local. Segunda questão. Converse com seus pais ou responsáveis e descubra. Letra A. A rede de esgotos na rua onde você mora? Quem coloca aí, né? Quem tem, coloca sim. Quem não tem, coloca não. Tá certo? Bem, se houver, qual é o destino da água utilizado na sua moradia? Bom, então, cada um coloca qual é o destino aí, né? Cada lugar tem um destino diferente, tá certo? E vamos para a página 76, onde nós iremos falar sobre energia elétrica. Então, acompanhe a leitura do texto, que tem assim. A energia elétrica ilumina os ambientes, né? A noite está escuro, o que acontece? Acontece uma iluminação artificial, que é feita através da energia elétrica. Tá certo, meus amores? Então, facilita com a conservação de alimentos, né? Na geladeira, com o uso da energia elétrica. Permite o uso de diversos meios de comunicação, como celular, televisão, rádio, telefone. E o funcionamento de aparelhos elétricos, entre muitas outras atividades. A maior parte da energia elétrica gerada no Brasil vem das usinas elétricas. Esse tipo de energia tem várias vantagens, pois aproveita os grandes volumes de água de alguns rios brasileiros e polui menos o ar do que a queima de combustíveis, como o petróleo e o carvão mineral. No entanto, ela também apresenta problemas. Um deles é prejudicar a qualidade da água dos rios. Para gerar energia elétrica, a água do rio é represada. Assim, em vez de seguir o curso do rio, ela fica parada por um tempo. Os reservatórios. Nos casos em que a vegetação não foi retirada antes da formação do lago artificial, a sua decomposição afeta a qualidade da água. Isso ocorreu, por exemplo, nos casos das hidrelétricas de Tucuruí, no Pará, Balbina, Amazonas, Santo Antônio, Rondônia. Como a gente pode observar aí na foto. Então, aí nós temos, mostra ali, do lado, floresta inundada pela barragem da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no município de Porto Velho, no estado de Rondônia, em 2016. Então, a gente vê aí umas árvores, né, bem altas, bem grandes, secas dentro da água, né? E o que ele diz? Ele diz que essas árvores, elas entram em decomposição. E isso afeta a qualidade da água, né? Deixa a água com uma qualidade ruim para o consumo. Bom, então aí, usina hidrelétrica, o que é mesmo uma usina hidrelétrica? É uma construção que gera energia elétrica a partir da força da água dos rios. Como a gente está vendo aí, uma imagem, né? Uma rede de transmissão e distribuição de energia elétrica, tá certo? Bom, então ele diz que a eletricidade que sai das usinas segue para as redes de transmissão, né? Que, por sua vez, distribuem a energia elétrica para casas, estabelecimentos, por meio de fios presos aos portes e aterrados no solo. Crianças, vocês sabiam que algumas moradias, né, existem algumas moradias e estabelecimentos que produzem a própria energia elétrica? Bom, nesses casos, elas podem ser obtidas por meio de aparelhos chamados geradores, que são movidos por outras fontes de energia, como a gasolina, o óleo a diesel e também por meio de equipamentos que capitam a luz solar e transformam em energia elétrica. Pois é, tudo isso acontece, né? A gente tem visto bastante, talvez vocês já tenham visto, que tem muitos lugares que colocam, né, um tipo de, como se fosse um espelho no telhado, mas ali é chamado de, no caso, é um equipamento que pega a energia solar do sol e transforma em energia elétrica, né? Envia uma mensagem para os transformadores e o transformador transforma em energia elétrica. Tá bom? Aqui na página 77, o que é que nós temos aí? Bom, além, né, da energia elétrica, nós temos a coleta e destinação dos resíduos. Pois é, ele diz que todos os dias, principalmente nas grandes cidades, onde vivem muitas pessoas, são produzidos toneladas de resíduos de diferentes tipos, de resíduos secos, embalagens de vidro e plástico, garrafas, latas, papel, entre outros. E úmidos? Restos de alimentos, resíduos de banheiro. Os restos de alimento também são chamados de resíduos orgânicos. Então, toda essa quantidade de resíduos gerada pelas atividades humanas precisa ter um destino adequado. Do contrário, podem contaminar o ambiente, deixar os lugares mal cheirosos e atrair insetos e outros animais transmissores de doenças para as pessoas. Por isso, a coleta e a destinação do lixo são considerados serviços públicos essenciais. Então, dentro de serviços públicos, a gente viu que a energia elétrica é importante, assim também como a coleta dos lixos, né? Também como o cuidado do esgoto. Então, tudo isso, se não for cuidado, não tiver um cuidado especial, pode causar danos irreversíveis para a nossa sociedade. Para onde vão os resíduos que descartamos? É uma curiosidade, não é? Então, no Brasil, parte dos resíduos recolhidos vai para os aterros sanitários, que devem ser construídos longe das áreas ocupadas pelas pessoas. Os aterros, eles são depositados entre camadas de terra e de uma manta, que não permite que o churume entre em contato com o solo. Assim, evita-se a poluição do solo e das águas subterrâneas, o mau cheiro e a proliferação de insetos e outros animais. Bom, então, o churume, o que é? O churume é um líquido escuro, de cheiro ruim, proveniente da decomposição de restos de alimentos. E águas subterrâneas, a água que está embaixo do solo. Ele diz que outra parte dos resíduos gerados no Brasil vai para os lixões a céu aberto. No entanto, recentemente, foi criada uma lei que determina que todos os lixões sejam substituídos por aterros sanitários ou sanitários no futuro. Bom, olha só a imagem, né? Nós temos duas imagens aí. Nós temos uma imagem do aterro sanitário no município de Maceió, no estado de Alagoas. E temos o lixão na periferia da cidade de São Félix do Xingu, no estado do Pará, em 2016. Então, a gente pode observar, olhar e ver os dois casos, né? Como é que é a formação desses dois lixões. E aqui na página 78, nós temos aí o Ampliar Horizontes, onde fala uma reportagem sobre a reciclagem e a reutilização de resíduos. Bom, será que tudo que mandamos para o lixo não tem mais utilidade? É uma pergunta que nós devemos refletir um pouco, não é? Grande parte do que jogamos fora pode ser reciclado ou reutilizado. Bom, então os resíduos orgânicos podem ter como destino as usinas de compostagem. Lá, eles são transformados em adubo, utilizado na agricultura para melhorar a qualidade do solo. O que não é orgânico, também pode ser destinado à reciclagem. Nesse processo, os resíduos secos coletados são separados de acordo com os materiais como papel, vidro, plástico ou metal. E encaminhados para a fabricação de novos produtos. Algumas cidades brasileiras adotam essa prática. Como? Com isso, diminui-se a quantidade de lixo e também a retirada de recursos naturais para a fabricação de novos produtos. Olha aí a imagem, como vocês estão vendo. E aí a gente vê que nós temos aí latinhas de alumínio, são pesadas, né? Formando grandes pacotes, mais fáceis de transportar para o local onde elas serão transformadas. Depois de muitos processos, as latinhas usadas e recicladas se transformam em novas latinhas. Olha aí, ó. Bom, e aí na página 79, nós temos a imagem aí de roupa, uma camiseta produzida a partir da reciclagem de garrafas plásticas. Viu só? Pois é. Então, outra parte do que descartamos pode ser reutilizada. São, por exemplo, os potes de sorvete e recipientes de vidro, que depois de limpos, servem para guardar objetos ou alimentos, roupas e toalhas velhas, que podem virar panos de chão. Além de destinar corretamente os resíduos e reaproveitá-los, é fundamental reduzir a quantidade de lixo produzida. Você já reparou na quantidade de lixo que a sua família produz todos os dias? Faça as atividades a seguir com seus pais ou responsáveis e descubra. Bom, então temos aí três questõezinhas para que vocês possam estar pesquisando, né? Algumas informações em relação a este assunto. E na próxima aula a gente irá debater e finalizar, tá certo? Então, tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau.